Eu vou cantar novamente Para vocês cantarem comigo Há dois temas que eu vou cantar Este supejamento conhecido Que todos vocês conhecem de certeza Pessoal com mais idade Vamos lá Não queiras estar de mim Sem o que eu te penso Nem me deixo nada que eu fiz Eu não iria ser Esse me dai deste amor Isto é sincero Não quero, não quero Não quero, não quero Não quero, não quero Em teu rosto Em as paredes, confesso Que andei a posto Que andei a posto Que andei a posto Pode chorar Pode chorar Pode chorar De quem eu gosto Nem as paredes, confesso Quem sabe se eu te esqueci Ou se te quero Quem sabe se é só pra ti De quem eu gosto De quem eu gosto Nem as paredes, confesso Nem as paredes, confesso Que andei a posto Que andei a posto Que andei a posto Que andei a posto Nem as paredes, confesso De quem eu gosto Nem as paredes, confesso Nem as paredes, confesso Nem as paredes, confesso Que andei a posto Obrigado Obrigado É assim, a noite é espetacular Isto é um acontecimento Inédito Mas vocês Estão de parabéns Até desistir Vocês Respeitam Respeitam o fato De uma forma Que nem as casas de paredes E as paredes Guardam-se silêncio Pela maneira como podemos perceber Pelo silêncio Que nos dedicam A maneira de vocês participarem Ainda O intercâmbio que há Vocês para nós O meu prazer é dobrar E tenho a impressão Que os meus colegas é igual Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Por estar aqui esta noite Já não dás que o bravo E é assim Eu fui encontrar ali Aquela jovem A troquear os fatos todos A Dina estava a cantar E ela estava a cantar tudo Tudo Por isso é que eu digo O fato não é só em Lisboa O fato é de norte a sul do país E nesses estrangeiros Onde houver um português Há o sentimento do fato É verdade É verdade Antes de eu trazer mais uma voz Não quer dizer que a minha seja Eu vou preferir não lhe há vestido Mais um tema que o farinha imortalizou E vocês vão contar convosco para colaborar É só dizer assim É pá É pá É pá É pá Pode ser ou não? Não fiques calado É pá que até lá o fato É pá que até lá o fato É só isto É pá Um aplauso para o grande Penandre O que é que se lembra disto? É que eu já não estou a apontar para o sol. Vou ficar mal visto. Olha aquele chuteu ao clareiro. Porteu a graça, aquela graça a festar, Deixou de ser de sorteio e companheiro das carboiadas. Esfadistas de agora, trazem o fado virado. Nos cheiros e salões, canto canções em este fado. Quem é que é? Epá! Não fico escalado. Epá! É tão fado. Que o fado era assim, meus senhores. Tão o vinho da pipa a correr. Acima ao criado, a vinhada é que o fado era para morrer. Minha vida. Epá! Não fico escalado. Epá! É tão fado. O fado era assim, meus senhores. Tão o vinho da pipa a taça rica. Assim mal criado, a vinhada é que o fado era fado a valer. O fado é para estrangeiros, para banqueiros e para outros. Os fadistas são artistas, já são fadistas, já são fadistas, já são fadistas. É caralho nas quadras, assim há de lado em finório. O fado mudou em rumo, já tem consumo, obrigatório. E esta amiga. Epá! Não fico escalado. Epá! Cantando ao fado. O fado era assim, meu senhor. Tão o vinho da pipa a correr. Assim mal criado, a vinhada é que o fado era fado. Não fico escalado! Epa! Epa! É o teu alfado Que o faldo era assim, meu senhor Tão vinho de um pico pra correr É cível criado, é vinhado É equipado, é faldo, é morrer Everybody, toda gente! Everybody! Everybody! É o pico escalado Epa! É o teu alfado Que o faldo era assim, meus senhores Que o vinho de um pico pra correr É cível criado, é vinhado É equipado, é faldo doer